E o consciente imitado em ter lembrança e fazer serviço tem de aumentar a velocidade das vibrações poderosas e promover a transformação do mundo através de autotransformação. A tristeza e a falta de paz na mente das pessoas e as situações que perturbam, elas estão aumentando em todos os lugares, muito rapidamente. A saudade, ele sente misericórdia pelas almas do mundo. A intenção em que as ondas de tristeza estão aumentando muito rapidamente, de acordo com isso, os filhos do doador de felicidade precisam dar a todas as almas de todos os lugares, precisam então dar a experiência de mesmo sequer um pouco de felicidade com sua atitude e ao servi-los através da mente. As pessoas estão clamando pelo Pai de qualquer maneira, mas eles também estão clamando por você, almas que são dignas de adoração, de uma forma ou de outra eles clamam. Eles dizem, ó almas divindades, ó alma digna de adoração, dê uma corrente de poder às almas devotas. Mesmo os cientistas estão pensando sobre como criar uma intenção para remover toda a tristeza. Assim como felicidade, as inversões que eles criam também causam tristeza. Portanto, eles definitivamente pensam que não deveria haver tristeza, mas apenas a aquisição de felicidade. Contudo, aquelas almas, eles mesmos, não têm a experiência de felicidade imperecível. Portanto, como é que eles poderiam dar tal experiência aos outros? Vocês acumularam um estoque de felicidade, de paz e de amor abeligado. Vocês acumularam tal estoque ou vocês gastaram tudo? Cheque que vocês não estejam gastando o que vocês acumularam. De modo que acumule, mas gaste em seguida. Tornem-se um imperador despreocupado da terra sem tristeza. Ao serem preenchidos com todas as aquisições, o pai, Karavanhar Bhattada, sempre diz a vocês, filhos, para mim, a vida Brahmi significa a vida de um imperador despreocupado. O pai Brahma se tornou um imperador despreocupado. E a música que ele cantava era Eu conquistei aquilo que eu queria. O que mais permanece? O que vocês veem agora? Mesmo o serviço dos filhos está sendo desempenhado pelo pai, Karavanhar. Quando vocês dizem, eu tenho de fazer, torna-se um peso. É o pai que está fazendo acontecer através de mim. Diga isso e você se tornará despreocupado. Om Shanti. Bem-vindo ao Of Yacht Parivar. Hoje é o dia 28. Torne-se um imperador despreocupado da terra que é livre de tristeza ao se tornar preenchido com todas as aquisições. E o tema de hoje, o pai, Karavanhar. Agora vamos ouvir o momento livre. Bom dia. Bom, Shanti. Baba, o Luciano é de amor. Muito, muito amoroso. Baba, amoroso. É claro que a gente não pode ver-te, Baba, através desses olhos físicos. Mas nós podemos experimentar e sentir, Baba. O amor de Baba, o poder de Baba. O que Baba quer de nós. Yes, of course, Baba has given us a big chance. Baba, você é uma boa, uma grande tarefa, a tarefa de dar a mensagem para o mundo todo. Espalhar as vibrações de amor e paz, ter a personificação de todas essas qualidades. Então, é uma tarefa grandiosa. Quer seja, do ponto de vista de absorver o conhecimento e também de dar o conhecimento, de ser um exemplo. O Baba diz, enquanto sendo tudo isso, permaneça um imperador despreocupado. Não apenas despreocupado, mas um imperador despreocupado. Uma coisa é ser um nível de preocupações e a outra é a autoridade, o poder de governar. Como filhos de Baba, Bramins, a gente deveria ter aquilo que o rei tem. Qualquer tarefa que Baba nos dá, ele diz, não se preocupem. Não carreguem o peso, mantenham a consciência de quem é essa tarefa, quem é que vai me ajudar. Se há essa consciência, não há preocupação. Bratada sempre diz a vocês, filhos, a vida brilhante significa uma vida de um imperador despreocupado. O pai Brahma tornou-se um imperador despreocupado e que músicas que ele cantou. Eu conquistei tudo o que eu queria conquistar. O que mais permanece? O que vocês dizem agora? Qualquer tarefa que ainda permaneça está sendo levada diante pelo pai Karawanhaar. Quando vocês dizem, eu tenho de fazer, então se torna um peso. É o pai que está fazendo acontecer através de você. E aí você se torna um imperador despreocupado. Lembrem-se de todas essas palavras, não apenas imperador, mas imperador despreocupado. Porque o imperador por si tem muitas preocupações. Então há tantas preocupações que o imperador pode ter. Mas se você é despreocupado, o imperador despreocupado, é muito bom manter as duas palavras juntas. Sempre se lembre de quem é que está me tornando imperador, de quem é essa tarefa, quem vai fazer acontecer. Sempre se lembre de quem é essa tarefa, eu sou uma alma e o ponto de luz. Alguns só pensam que lembrança é eu, sou uma alma, um ponto de luz, mas lembrança também é a percepção da tarefa de Baba, dos relacionamentos com Baba. Baba, ele quer torná-los imperadores despreocupados. Bom dia, Disney. Boa noite, bom dia. O clipe da Mule de Domingo foi tão bonito. O clipe da Mule de Domingo foi tão bonito. Um farol, uma casa de força. E aí, o que você vai dar? É luz, não é? Torne isso. Mantenha essa meta. Então, não é uma questão do que eu tenho de dar, mas do que eu tenho de me tornar. E aí, eu vou dar essa caixa, luz. Seria como que uma lanterna. Quando o Babaji seja duplamente leve e luminoso, significa que qualquer um que entre em contato com você vai sentir como double light. Então, quando eu vou carregar qualquer peso, eu sou apenas um ponto de luz. Quando eu tenho a meta de me tornar, eu, então, me torno um doador daquilo. Quer seja o estágio despreocupado, o estágio de um imperador. Hoje em dia, a palavra, ah, você tem de dar, você tem de dar. A gente continua a repetir isso. Mas, quando eu penso nisso, eu penso na sequência, é Baba quem está doando sempre. É isso que eu tenho de fazer, e os outros que eu só automaticamente vão receber. Então, a Shirin está dizendo, sempre que eu pensar, eu tenho de doar, doar, sempre pensar, mas se eu tenho de ser, ser, é essa consciência que a gente deve manter. Lembrar-me bem de Karam Karavanha. A Mune Sakar de hoje foi muito bonita. Brahma Baba estava compartilhando conosco como era o diálogo dele com o Shif Baba. E o que eu estou curiosa é de como você, o que você conversa com o Shif Baba, quando você está... Em novo, o que você diz? Então, qual é o seu diálogo com o Shif Baba, ou com o Bhaktada? Quando você está lembrando de Bhaktada, qual é o seu diálogo com o Bhaktada? Depende do dia, para quem? Qual é o seu diálogo com o Bhaktada? O que está acontecendo com o Bhaktada? O que está acontecendo com o Bhaktada? a conversa. Às vezes eu preciso de clareza do que fazer. Depende do tema. O esforço que eu tenho que fazer. Didi, isso pode parecer simples para você, mas é muito importante para nós ouvir o que você está dizendo, porque você disse, não é o mesmo diálogo. Isso é muito importante. Didi responde, sim. Mesmo quando a gente encontra as pessoas, a gente às vezes a gente muda o diálogo, não é? Todo dia a gente vai falar as mesmas coisas. Sempre vai ter uma variação na conversa, não é? O mês de ser imperador, de aprender a ser um imperador de se preocupar, está terminando. O que você pode compartilhar conosco em um minuto ou dois? O que você sente que nós precisamos colocar na prática em relação a ser um imperador desprezado? poder, sempre lembrar em relação a ser um imperador desprezado? O que eu acho? O que eu acho que está fazendo? O que eu acho? Estou realmente fazendo alguma coisa? Então, nesse sentido, eu não sinto que eu estou fazendo nada. Baba cria isso através da presença de diferentes pessoas. O que quer que precise acontecer? Essa consciência definitivamente me ajuda a não me sentir o peso de nenhuma responsabilidade. E sentimento de que não sou eu que estou fazendo, é que baba que faz acontecer. Então, eu desfruto o que quer que esteja ao meu redor e fico muito feliz. Durante o dia, eu me lembro das minhas responsabilidades também de tornar-me despreocupado. De maneira, eu fico despreocupada para ser capaz de experimentar os toques de baba. Então, há muitas realizações. Todos nós temos de, ao mesmo tempo, assumir responsabilidade e nos mantermos nós nos mantermos despreocupados. Eu gosto muito de perceber que as coisas sejam feitas com o poder do yoga e de silêncio. Então, é uma maneira muito real, muito silenciosa, de compartilhar o que baba nos dá. Uma das minhas realizações é de permanecer mais com o baba, receber de baba e dar o que baba nos dá. Isso é o mais importante. A maneira que, por exemplo, no dia de Daddy Junkie, eu percebi que algumas almas, que, independente da alma, vai haver estados mentais diferentes. Mas algumas se sentem muito envolvidos. Uma das coisas que o Didi estava compartilhando agora, do sinal de arte para amanhã, de Baba Karam Karavanha, fazendo tudo. Então, é essa consciência de como manter. Como manter essa consciência de Karam Karavanha o tempo todo? Se a gente esquece como voltar nessa consciência. E aí, eu queria perguntar para a Daddy, é quando a gente esquece como voltar nessa consciência. Por que é uma consciência tão importante? Mas a gente esquece como voltar nessa consciência. Isso deveria ser como tudo mais. Porque você vai ter que continuar se relembrando, não é? Então, usa os métodos diferentes. Escrita, ou quando quer que haja qualquer preocupação. E a lei de Baba vai fazer acontecer. Não se preocupe. Para qualquer prática, a gente precisa de lembretes regulares. Os bilhetes criam essa consciência. Então, a gente vai se sentindo natural nessa consciência. Então, eu queria fazer uma pergunta extra e a gente volta para o assunto do dia de Daddy Jansi. que você tem essa consciência de que Baba está fazendo conosco. Como comunicar isso que Baba está fazendo através de nós? A gente tem essa consciência, mas... Como usar um linguajar que não soe estranho? É a tarefa de Deus. E todos nós somos instrumentos para essa tarefa. Mas para ser instrumento, a gente faz um pouco de trabalho, não é? Ou seja, me tornar um instrumento qualificado. Eu sempre deveria me lembrar. Se eu fico chateado, e se eu quero que Deus dê uma experiência de paz através de mim, não vai acontecer. Eu tenho que ser pacífico para Baba se tornar Karam Karavahari. E aí, se isso acontece, Baba tem tantos poderes sutis para fazer com que as coisas aconteçam. Então, o que a gente tem de fazer é criar o nosso estágio de tal maneira que o Baba possa trabalhar através de nós. Então, você estava compartilhando sobre as suas realizações no dia de idade de Anki. E quais são essas realizações de seus sentimentos? Então, o que eu experimentei é que tem de ter mais consistência, mais consciência das qualidades de Baba, da tarefa de Baba. Porque a gente faz duas coisas. Algumas vezes, a nossa consciência se torna comum, ela não é muito elevada. Então, essa foi a minha realização. As dádias, elas ficam imersas na lembrança. Deus era o mundo delas. Elas não sabiam nada no mundo externo. A gente ainda tem uma porcentagem de consciência da diferença do eu e de Deus em relação à tarefa. Mas como ficar totalmente alistoso no amor, em dar o conhecimento? Com a sua mente absurda. Então, essa é a importância de dar um pouco mais de atenção. As dádias nos preocupavam porque elas tinham muita certeza de tudo e permaneceram muito, muito cuidadosa. Namuri Sakadi. Hoje, Baba falou que essa é a idade da confluência mais auspiciosa para a gente não esquecer disso. E eu tenho pensado nisso. como benevolente é a idade. Tudo foi criado para nos possibilitar desenvolvermos espiritualmente. Então, a consciência das ávidas está em um nível tão diferente. Uma coisa é a compreensão intelectual e a segunda é que a forma que você entende se torna real. não apenas através de um conceito, não pode usar o drama. Mas alguns usam o drama de maneira precisa. E outros só ficam falando drama, drama, mas é como se o freio não funcionasse. Por que não funciona? Deveria, não será, não deveria. Porque alguma coisa está cobrando. E isso não funciona. Mas o que é que está faltando? Verificar isso. Deveria ver. Esse é afeto prático em relação ao drama. Mas mesmo que alguém acredite, há uma porcentagem. Dadi Prakashmani. Muitas vezes havia suações e a gente falava, Dadi, o que que vai acontecer? Ela falava sempre de Baba, drama. Porque era isso que estava nela. Não é que ela estava usando conhecimento. Mas ela se torna personificação. Ela realmente acreditava 100% de Baba como o Helen Karamanhar. Havia uma diferença da maneira que elas diziam Baba e drama e a gente fala. E de como que a gente pode tornar a experiência real, verdadeira? Como tornar o drama real? Qual o esforço que a gente tem que fazer? Pinta que cada cena do drama é uma cena e que eu tenho de passar com honra nela. Depois que passou, passou. Então, sempre manter algum aspecto do drama que é benéfico. Vamos ver o que Baba quer que a gente faça. manter esses pensamentos sobre o drama. Isso deveria aparecer e emergir na nossa consciência. Ok, Didi. Mas o mais interessante foi a sua conversa com Baba. como você fala com Baba. Isso torna a lembrança muito real e eu posso fazer isso o tempo todo. Não é que eu tenho que sentar em algum lugar para fazer. Não. Enquanto fazendo outras coisas, eu agrego a lembrança. o dia que eu fui oferecer o voo, eu digo para Baba, Baba, essas são as perguntas que os brãins fazem das almas, das ades. Então, o que é que as pessoas me perguntem? Eu estava perguntando para Baba. E aí, Baba deu as respostas. Então, Baba tinha de dar uma resposta com base nisso. E a resposta de Baba foi mas por que vocês estão perguntando? Porque onde elas estão? O que elas estão fazendo? Elas estão conosco. Baba nos convida a desempenharmos os papéis juntos. Eu não sinto que eles estejam separados. Eu sinto que estão muito conectados. Obrigada, Didi. Obrigada pelo seu papel. Muito bom falar com você. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti, Didi. Om Shanti. Om Shanti. Por sua renúncia, tapácia, pelo seu serviço incansável, pela família divina, pela sua confiança, pela sua visão ilimitada, pelas suas inspirações, pela sua sabedoria e pelo seu drish. Om Shanti. A lembrança vulcânica traz benefícios. Quaisquer velhos sãs karas que sejam presentes podem ser terminados com esse yoga. Ao invés dos vícios, vocês começarão absorver virtudes. Nós nos tornamos um jardim de virtudes, um buquê de virtudes. Isso beneficia a nós e também a outros. Uma coisa é a consciência de alma. Portanto, nós temos de ser muito atentos de que não haja consciência de corpo. Eu, a alma, sou um filho da alma suprema. com esse yoga, você cria o seu salto. Luz, ouvindo, sakashi, acalma. Eu observo que alguns são como água fria e outros como água quente e outros são algo mais. Dade, nós lembramos que nós vimos lá na Islândia as luzes que veio da montanha, aquelas northern lights. Então, experimentem ficar imerso nesse estágio. Primeiramente, a gente deve se considerar como sendo alma. Nós temos de checar que quando há consciência de corpo, o que acontece? E quando nós estamos livres, o que acontece? estar aberto para perceber isso, o estágio vulcânico. Agora, de acordo com o drama, é o seu papel, Dade, Luzar. Jaiante, lá no Chaktibaba, nós tínhamos tal experiência poderosa através do Dade, do Dris, de Dade Luzar, ok? É isso que a gente precisa agora em apenas um minuto, não é? Dade, apenas um minuto, just a mínima. nós todos estamos praticando isso agora e também dando aos outros a experiência. Dade, muitos pensamentos inúteis em um minuto. A velocidade dos pensamentos inúteis é muito rápida. É difícil acalmá-los. a negatividade, o desperdício não vai embora assim tão fácil. É por isso que há um trabalho de sensateza. A negatividade é um imune. É como um veneno. Uma gota de algo negativo arruina todo o néctar. Então, nós temos de ser cuidadosos porque é privoso. A energia que é criada através dos pensamentos puros e elevados não é criada através de pensamentos inúteis. Pensamentos inúteis eles deplitam nossa energia. O inútil é perigoso. E aí ela perguntou, Dade, de onde vem a sua energia? porque nem se quer um pouco de desperdício esperado. Cada um tem o seu papel e então haverá destruição. Permanecer em paz é a nossa responsabilidade. Dade, quando eu vejo você, automaticamente eu fico pensando em Baba. Ao ver você, nós nos lembramos de Baba. quando eles olham para mim eles não lembram de Baba, Dade. E aí, Dade, Guzá, olhando para você os outros experimentaram as vibrações do seu estágio. Dade, que doce, Dade. Eu aprendi de você. Eu olho você, então eu naturalmente me lembro de Baba. Para mim, eu tenho de lembrar os outros de Baba, mas para isso nós temos de ter estágio. E aí, Dade, Guzá, disse, se você está na lembrança de Baba, então as vibrações são poderosas. E Dade, Dade, que disse, eu mantenho as Dades na frente e eu fico andando atrás delas, mas ainda assim nós não precisamos lembrar de Baba. E Dade, Guzá, disse, sim, é o nosso papel. E Dade, Dade, que sim, é um papel, é um papel único. Eu aprendo, mas às vezes, por que não acontece que as pessoas veem você, Dade, Guzá, e lembram de Baba e comigo não? Veja vocês, todos aqui estão alertas, toda a preguiça foi embora, Dade e Dianchi. Não é uma competição, mas há tanta especialidade no seu papel que a gente tem de querer competir com você. Não é bom competir no sentido de fazer o mesmo, né? Nós não deveríamos lembrar de um ser corpóreo nem nenhum ser corpóreo deveria lembrar de nós. Dade quer dizer algo, diga, Dade. A Baba diz que a gente tem de revolver. É o seu presente ir e vir. Presente do silêncio. Nós temos de entender esse estágio e torná-lo firme. Um estágio criado com maturidade nunca vai causar conflitos. O nosso estágio deveria ser tão natural. Nós deveríamos experimentar o nosso lar. Aqueles que experimentam o encontro, eles não têm consciência de nenhum peso. Todos se entenderam janela agora. Todos sabem o que é a desvantagem da janela. Qual é a causa? Tudo que alguém entende agora? Todos agora entendem, não entendem? Vocês agora são tão crescidos. Obrigada do coração para ambas as águias. são maravilhosas. Então, nesse mês, a gente tem lembrado das nossas águias adoráveis. e amanhã, sexta-feira, vejam o programa deste ambiente estiverem. Aum Shanti Avyat Murali 20 de novembro Aum Shanti Murali Avyat de 28 de novembro 20 de novembro de 72 Na maioria das aulas grande vocês veem especialmente duas virtudes pureza e amor. A maioria de vocês assume esses dois aspectos. Do mesmo modo o resultado do serviço amor e pureza também são visíveis. Isto é, aqueles que vêm aqui experimentam isso. Contudo, a novidade e a especialidade do conhecimento, o estágio de ser pleno de conhecimento, um master autoridade todo poderosa, essa especialidade da tarefa especial do pai que deveria ser experimentada ainda está faltando. e estão a experiência da representação completa da encarnação de Shakti, a forma que precisa ser glorificada, eles dão essa apresentação da forma de Shakti ou da forma de ser uma autoridade todo poderosa? eles ficam impressionados pela sua vida e também pelo amor e compaixão. Mas, eles também ficam muito impressionados com o seu conhecimento alivado com o fato de vocês serem tão plenos de conhecimento. assim como um instrumento Brahmin experimenta-se como sendo uma personificação de poder, do mesmo modo, no espelho do serviço, a forma de poder é experimentada menos em comparação à forma de amor e cooperação. O que quer que esteja acontecendo e o que quer que vocês estejam fazendo é muito bom de acordo com o drama. Contudo, agora, de acordo com o tempo, de acordo com a proximidade, apenas quando vocês se tornarem a personificação de poderes falharem tal influência nos outros, vocês serão capazes de trazer a glorificação próxima. as têm a bandeira do poder, assim como uma bandeira encheada porque ela está alta, que a visão de todos seja automaticamente essa visão que nos mostra que nos mostra essa bandeira aquilo que nenhuma alma pode experimentar em nenhum outro lugar. Deem a eles essa experiência. o serviço o serviço ou o espelho, não é? A tchan para aqueles que dão apresentação do Pai autoridade todo poderosa na forma de todos os poderes para aqueles que concedem uma visão para tais almas cooperativas adoráveis amorosas que são a personificação de poder e que as tenham a bandeira no mundo todo. Amor Tornem-se o imperador desapegado, despreocupado, tornem-se o imperador despreocupado da terra sem tristeza ao ser preenchido com todas essas aquisições. Tornem-se 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 O Pai Karavan Har Babdada Babdada Ele sempre diz para vocês filhos a vida Brahmi significa a vida de um imperador despreocupado Pai Brahma Pai Brahma Tornou-se um imperador despreocupado Então que música que ele cantava? Ele dizia Eu obtive tudo que eu queria obter O que mais permanece? O que que vocês dizem agora? A tarefa do serviço ainda permanece Mas mesmo isso sinta que está sendo levada diante pelo Pai que vai continuar para nos fazer fazer isso colocar isso na prática Quando vocês dizem Eu tenho de fazer algo aquilo se torna um peso digam o Pai está fazendo acontecer através de mim e então vocês se tornarão despreocupados o Pai Pratih Sampanha